Nós vamos realizar um curso pra ensinar os homens a lidar com as mulheres porque lá no Nordeste quem manda na casa é o homem, entendeu? A gente que dá as ordens, a gente que diz do jeito que a gente quer, então vai ter um curso aqui na Tapiocaria sexta-feira, às 17 horas pra ensinar a vocês bando de caba frouxo como é que manda nas mulheres, entendeu? Porque o povo daqui não sabe os homens daqui é tudo frouxo não sabe mandar nas mulheres e lá no Nordeste a gente manda nas mulheres e desbanda a gente dá a ordem e elas cumprem, entendeu? Então o curso vai ser aqui na Tapiocaria Curso de que, meu amor? Curso de crochê, tricô como o caba pode ajudar a esposa em casa, fazendo uma faxina curso de como o caba deve se comportar perto da esposa, a esposa falou a gente se aquece, entendeu? Mas然后 a gente deve ter , schaut lá para o caba se acompanhar e analisar faz ali .